Bom dia pessoal, estamos aqui no posto Pelanda, passando a noite aqui, fora do cafezinho, né? E o café com leite, a Helena e o cafezinho preto. Bom, resumo, né? Da viagem de retorno, estamos retornando para casa, fizemos uma entrega ontem. Fizemos uma entrega ontem em... O que é que é esse coisa? Levou nosso pãozinho, um caseirinho para a Elaine e um francêsinho para mim. E aí, resumo, o resumo da... Da ópera é o seguinte. Nós... Eu carreguei três complementos, carregado lá em Joinville e dois em Curitiba. Um era um pallet, eu falei que ia filmar aí, rapaz, na correria de descarregar, que a gente chegou cinco e meia no cliente. Acabei não fazendo vídeo do pallet, mas agora eu já mostro para vocês ali o que eu tenho para entregar. Uns móveis de escritório, oito pallets da empresa lá que eu carreguei. Oito pallets vazios. É, oito pallets vazios. Só o pallet. E... Estão servidos? Ruim. Oito suco. E... Vamos descarregar de agora aí. O cara pediu para chegar um pouquinho mais tarde, porque ele está sozinho lá. E ele precisa de alguém para ajudar a descarregar, então. Acordei sem pressa, tomei um banho. Agora estou tomando um café. Estou subindo um vídeo aí, né? Vai ao ar amanhã, eu acho. 11h15 tem outro para vocês aí, tá bom? E aí pessoal, vamos sair agora. Chegar lá um pouquinho depois do almoço em Carlópolis. Postinho Pelanda. Meus agradecimentos aos funcionários aí que tem um atendimento excepcional. Desde a bomba até o pessoal da limpeza aí. Show de bola aqui, viu? Recomendo a parada. É galera, próxima escala, Jaguaraíba. Jaguaraíba não, Jaguaraíba nós estamos, né? Take off de Jaguaraíba. Agora é só. Próxima escala é em Carlópolis. Uma frente fria chegando aí, ventando bastante. E aí pessoal, Jaguaraíba aí na nossa frente, ó. Aqui antigamente era conhecido pelo entroncamento ferroviário, né? Vinha o ramal de Itararé, que era uma ligação com a Fepasa. Que obviamente vinha de Tararé, né? Última cidade de São Paulo. Acho que na realidade a última cidade seria Sem Géis, né? Ou acho. Não. É que lá em Sem Géis tem outra ferrovia também, que aí é o ramal de Itapé, mano. De Apiaí, né? Olha lá. Não, Sem Géis mesmo. Aí quando você pega essa estrada aí, rapaz, tem umas pontes bonitas aí, hein? Essa ponte ferroviária é muito bonita na beira da estrada. Inclusive a estrada, ela vai meio que beirando aí o... O verano, o antigo leito ferroviário, porque a linha mesmo não existe. Aí tem túnel logo quando você sai da cidade aqui e tal. Hoje ainda tem a linha, mas somente a linha que vem de... De Castro ali, né? A linha Norte ainda, apesar de abandonada desde noventa e... Meados dos anos 2000, que não fazem mais utilização da vinha aí. Aí elas passam aqui, Venceslau, é, porque é... Jaguaraíba, Araputí, Venceslau... Joaquim Távora... Joaquim Távora... Quatiguá, Joaquim Távora... Vai sair lá em Jacarezinho, posteriormente Marques dos Reis e Ourinho. E Marques dos Reis, ela liga com a linha, com o ramal de Cianorte, né? E aí pessoal, aqui vai... É, Araputí. O rosto do Paranazão, nossa direita e esquerda... Mania, acho que será que tudo motorista tem mania, né? De confundir direita e esquerda pra que ele vira... Ele tá sentado do lado esquerdo do caminhão... E... Acaba... Acaba... Deixando... Achando que o lado direito é o esquerdo. Confirma aí se mais alguém faz isso. Eu direto faço. Amém. E... 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 Vamos lá. A pezinha nova, hein? Ah, que bonita. Que bonitinha! Olha o posto, Hulk. O Hulk não passa frio não. Agora é ProTorque, ó. Tá com a camiseta da ProTorque, é o Hulk agora, hein? E a camiseta é grande, né? Porque não cresce o Hulk. Quando cresce, rasga toda a camiseta. Já fizeram pro tamanho do homem, já. Eita, nóis! Que bom!